E aí, rapaziada, voltando pra Santa, Mayanguera E aí, rapaziada, voltando pra Santa, Mayanguera E aí, rapaz E aí, rapaziada, voltando pra Santa E aí, rapaziada E aí, rapaziada, voltando pra Santa, Mayanguera E aí, rapaziada, voltando pra Santa, Mayanguera E aí, rapaziada, voltando pra Santa, Mayanguera A CIDADE NO BRASIL 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 Até a próxima hein